E o presidente do Banco Central afirmou que não vai faltar dinheiro em espécie para o pagamento do auxílio emergencial. O presidente do Banco Central defendeu que a meta é manter os mercados operando e apoiar o funcionamento da economia real. Nesse sentido, Roberto Campos Neto adiantou que não vai faltar dinheiro em espécie para pagar o auxílio emergencial. Não existe problema de falta de dinheiro em nenhum ATM, nenhum caixa, nem vai existir. O Banco Central trabalha com a margem de segurança, mas quando nós entendemos que a margem de segurança está ficando menor, nós alertamos aos bancos que tentem entender a situação, incentivando sempre o retorno da célula. Campos Neto afirmou também que o Brasil é um dos países emergentes que mais está gastando durante a crise, com 1,2 trilhão de reais em ações para ampliar a oferta de crédito no mercado. Um exemplo é a linha emergencial de 40 bilhões de reais para financiar dois meses da folha de pagamento de empresas com faturamento de 360 mil a 10 milhões de reais por ano. Até o momento, a medida atingiu 1 milhão e 300 mil empregados e mais de 79 mil empresas, totalizando quase 2 bilhões de reais em valores financiados. O presidente do Banco Central ainda reforçou que o governo está trabalhando para o crédito chegar na ponta. O sistema, em grande parte, ele é privado no Brasil e o Banco Central não tem como falar para um banco que você tem que fazer crédito A, B ou C. A gente tem como direcionar e como dar liquidez. Queremos que o crédito cresça ainda mais, devemos ter novas medidas anunciadas nos próximos dias, sempre querendo direcionar para ter certeza que o crédito chega onde ele tem que chegar. Obrigada.